O que é isso? Cabeçinha. Oi seu... O bichinho, está focando! Coisa linda… Filha, pode fazer as foguinhas. Filha, a neném, pode deixar ali mais uma vez. Até que foi bem, achei que ia cair mais rápido. Foi melhor que eu já. Acorda, cuidado, deve ser assim. Se você quiser, o dançante vai cair. Cai, mas não larga, pô. Cuidado, acorda. Valeu, obrigado.